Uhul, hoje eu tô com uma música simplicidade. Falei, rapaz, não, não, dá uma palhinha, dá uma palhinha. Obrigado. Falei, rapaz, não, dá uma palhinha, dá uma palhinha, dá uma palhinha, dá uma palhinha, dá uma palhinha. Falei, rapaz, não, dá uma palhinha, dá uma palhinha, dá uma palhinha, dá uma palhinha. Falei, rapaz, não, dá uma palhinha, dá uma palhinha, dá uma palhinha, dá uma palhinha. Falei, rapaz, não, dá uma palhinha, dá uma palhinha. Falei, rapaz, não, dá uma palhinha. Falei, rapaz, não, dá uma palhinha.